A primeira coisa que a gente vai mostrar pra vocês é a piscina externa. Quem se diverte mais? Donde a rainha e a princesa estão brincando. Oi gente, tudo bem? Que onda, como estão? Mais um dia de vídeo. Vocês pediram então vai ter tour. Sim, não só pelo AP como pelo condomínio do AP. A gente já está aqui aproveitando uma das instalações que tem. Mas a gente vai mostrar pra vocês tudinho, tudinho. Se você gostar desse vídeo e não se quer saber da rainha. Se inscrever no canal se ainda não for inscrito e... Seja muito bem-vindo por aqui. Vamos embora. Vamos. A primeira coisa que a gente vai mostrar pra vocês é a piscina externa. Olha que delícia que é esse lugar, gente. E aqui do lado tem tipo uma pista de caminhada. E pra nós que o carrinho é excelente. É pouco demais. Inclusive, né, Ramon? Muito bom. Não pode falar melhor que eu porque ele que está usando mais, né? É, na verdade eu já utilizei e é muito bom porque é bastante comprida. Então aí dá pra ela passear e ela fica interessada com todas as plantinhas. Depois tem outras coisas lá, tem brincadeira, tem um parquinho que também é muito bom. Vamos mostrar pra vocês. Sabe aí uma coisa que eu quero contar pra vocês, um segredo? Eu estou fazendo esse tour junto com vocês. Hoje é o terceiro dia que nós estamos aqui e eu ainda não vi tudo porque eu não tive tempo. Então o Ramon é que tá me mostrando. Que legal o parquinho. O único que a Antonella já usou do parquinho é este balanço. Porque este balanço é próprio pra bebê. O que é este lugar? É aqui que você vem todos os dias. A mamãe não conhecia. Que legal, filho. É a brinquedoteca e eles têm um monte de coisinhas interessantes para as crianças. Cavalo, quer ir no cavalo? Vamos lá, o cavalo. Opa! Assim, segura aqui. Aqui e segura aqui. Assim. Aqui e aqui. Isso! Pocotó, Pocotó, Pocotó. Pocotó, Pocotó, Pocotó. Pocotó, não gostou do Pocotó? Pocotó, Pocotó, mamãe. Ele faz assim, 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 assim. A Antonella. Eu quero é o carro. Quem se diverte mais? Qual das duas crianças? Eu já fiquei três dias com ela aqui. Eu tenho que inventar o carro ali alguma coisa nova. Já foi o Chaves, já foi o Piu Piu. Olha a Antonella. Isso, 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 isso. Isso, 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 isso. Isso, 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 isso. Como a gente falou pra vocês no vídeo que a gente tava mostrando, procurando o apartamento, a gente decidiu por esse apartamento justamente por todas essas comodidades que o condomínio tem. Pro Ramon ficar com a Antonella durante o dia enquanto eu trabalho é, nossa, essencial, né, Ramon? Sim, porque tem como brincar, tem como passear, tem como você estar com segurança, com o carrinho. Que não é a mesma coisa você ficar na rua, mas você ficar dentro do prédio conseguindo dar um passeio com ela, né? Exato. Não tem que sair na rua, trânsito, buzina, barulho, enfim. Se bem que aqui tem uma linha do trem bem do lado, mas... Ela gosta, inclusive, de ficar vendo o trem passar. Depois de tanto brincar Agora tem que arrumar Todos os brinquedos Nós vamos guardar Vamos guardar esse também, princesa. Essa musiquinha sempre ajuda a gente porque a gente coloca na hora de brincar e guardar tudo no lugar. Gente, aqui é o restaurante que tem um preço super amigo, também dá pra comer aqui. Segundo Ramon, bastante a gente vem tomar café da manhã, por exemplo. A gente ainda não comeu aí, mas vamos comer. Ah, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui embaixo tem food truck de segunda-feira e também tem feira, o que eu achei muito bom. Olha o trem. Também tem feira, não precisa nem sair do condomínio pra fazer feira, é muito legal. Aqui tem um ofurô, tem macas de massagem também. Acredito que se você quiser, você pode trazer seu massagista. Eu não sei se aqui tem massagista. E aqui tem a sauna, a entrada da sauna. E logo aqui já é a piscina aquecida. Olha só que legal. E no final da piscina aquecida está o restaurante, que eu mostrei pra vocês por fora. Ali em cima é a sala de jogos, segundo o Ramon, que eu nem sabia que tinha também. Estou sabendo agora. Ah, é verdade. Olha ali, dá pra ver as mesas daqui. Ali. Olha a mesa de sinuca ali. Aqui é a sala de jogos, que a Bianca estava falando pra vocês. Tem aí as mesas. E do outro lado, tem a academia. A piscina fica lá embaixo. Tem uma academia bastante completa. Bem-vindos! Oi! Bem-vindos! Entrem! Entrando no nosso AP, nossa da Sandra e do Cris, mas tudo bem. A gente vê um nenê chorando. Ramon vai fazer o tour porque a Antônia está um pouco difícil. Então o Ramon vai mostrar pra vocês enquanto eu vou lá dentro brincar com ele. Aqui tem a sala. Tem esse sofá. A TV. E aqui desse outro lado, tem a mesa. E tem esse buffet pra guardar as coisas. Aqui do outro lado, tem a geladeira com a cozinha. E tem lá o quartinho de lavado. Tem máquina. Tem tudo. Se você precisar lavar sua roupa, tem micro-ondas. E tem aqui a cozinha. Fogão. Forno. Tem uma sacada. Bastante legal. E essa é a vista que tem um AP. Como a gente tinha mostrado pra vocês, tem piscina e tudo. Então lá embaixo, onde tem a pista pra caminhar, dá pra ver aqui a piscina, que é a piscina externa. Aqui tem o quarto, onde a rainha e a princesa estão brincando. Olá. Este verso é nosso. É o verso portátil da Infante, que a gente passou pra pegar assim que a gente chegou em São Paulo, lá no showroom. E tá quebrando um galhão, na real. Porque se não fosse ele, ia complicar. Vocês tão vendo? É que eu tô aqui ouvindo o Ramon fazer o turno, mas vocês tão vendo que legal a decoração desse AP? É lindo esse AP. Eu acho tudo muito bem decorado, muito bem cuidado. A gente tá adorando. Como aqui, por exemplo, tem televisão no quarto, mas olha aí os quadros. Que dá um toque diferente. E tem um armário, lógico, né? Um armário deste lado. Ventilador e ar-condicionado, que importante, porque agora tá quente. E tem também aqui o juveiro. É o juveiro a gás. Então é super quente a água. É muito bom. A gente achou esse apartamento no Airbnb, como a gente mostrou pra vocês no último vídeo. E a nossa experiência até agora tem sido muito boa. Ele era exatamente do jeito que a gente viu na internet. A gente tá se sentindo em casa. Valeu, Airbnb, pelo convite. E a gente vai deixar aqui no box de descrição o link desse apartamento aqui. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de ó... Dá joinha! Se inscrever no canal se ainda não for inscrito. E seja muito bem-vindo por aqui. Muitas beijocas e até o próximo vídeo. Tchau!